E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, trazendo aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo para o canal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como fazer aqui para deixar um pouco melhor a sua tela aí Se você está achando ela escura, eu vou estar dando duas dicas aqui para vocês, beleza? Já vai deixando o seu like e vamos lá para o vídeo, beleza pessoal? Vocês vão procurar aí no telefone de vocês, aqui ó, configurações, certo? Esse ícone que está aí, que vocês estão vendo, configurações, vocês vão apertar nele e vão fazer isso que eu vou mostrar agora Abrindo aqui, a gente vai ver aqui pessoal, primeiramente em papel de parede e estilo, certo? Vamos abrir aqui ó, e aqui embaixo pessoal, vocês vão ver aqui essa opçãozinha aqui, certo? É, papel de parede escuro e claro, vocês ativando ó, ele fica escuro, né? Desativando já melhora mais a visibilidade para vocês, certo? Eu indico a deixar desativado, tá certo? A diferença Beleza? Essa é a primeira dica que eu tenho para mostrar para vocês, a segunda pessoal aqui no visor, certo? Vamos abrir aqui o visor E aqui pessoal, brilho adaptável, certo? Ativando aqui pessoal, o brilho adaptável, ele vai automaticamente clarear e escurecer de acordo com o ambiente, certo? Eu vou aqui para fora, vou deixar ele ativado, vou aqui para o sol, certo? Notem que ele aumentou sozinho, por causa da claridade E eu vou agora para a parte escura de dentro de casa, para mostrar para vocês que ele vai voltar sozinho Pronto pessoal, vocês viram né? Que ele diminuiu, certo? Vou lá para a claridade de novo da janela E ele vai automaticamente aumentar Pronto, aumentou sozinho, certo? Vou para a parte escura, né? Novamente, ele diminui o brilho Então, se vocês deixarem essa opção ativa Quando vocês forem para o ambiente mais claro Ele vai automaticamente clarear a sua tela Para melhorar a visibilidade E se vocês forem para o ambiente mais escuro, certo? Ele vai deixar, é? Aquela Diminuir mais o brilho Porque a claridade da tela já vai dar a visibilidade Beleza? Então pessoal, essas foram as duas dicas, beleza? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilhe Até o próximo Fiquem todos com Deus